Reunião extraordinária da Comissão de Defesa do Consumidor e Contribuinte da primeira sessão legislativa ordinária da vigésima legislatura. A presidência solicita que o deputado e a deputada façam seu registro biométrico no terminal. A presidência, nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do regime interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera-a aprovada e solicita a subscrição. Finalidade da reunião se destina a receber, discutir e votar proposição da comissão e a presidência já destina a terceira fase da segunda parte da reunião para ouvir professores e alunos da Escola Estadual Dr. Renato Azeredo. Bom, nesta oportunidade, quero aqui falar da minha alegria, primeiro, agradecer da deputada Renato Azeredo, agradecer a todos pela presença. Eu já quero, nesta oportunidade, cumprimentar minha amiga, a deputada estadual Maria Clara, uma deputada que, além de ser uma revelação dessa casa, vem se mostrando uma guerreira nas causas que são pertinentes ao povo mineiro. Já não nega o seu sangue. Então, deputada, obrigado pela sua presença aqui. Cumprimentar também o nosso amigo, o deputado Eduardo, que eu tive o prazer de ser deputado com o seu irmão, o nosso amigo Cleitinho. E agora estou tendo o prazer de estar ao lado dele, deputado muito aguerrido também, apesar de jovem, já chegou nesta casa trazendo demandas muito importantes. E eu agradeço muito pela sua presença aqui hoje nessa reunião, que para mim, de certa forma, é mais importante ainda. Eu, que tive a honra de estudar em uma escola estadual de Sete Lagoas, eu me formei na escola Cândido Azerido. E meu pai também aposentou lá como porteiro da escola. Então, eu valorizo muito a rede pública estadual, todos os profissionais e, principalmente, aqueles alunos que trabalham, que estudam com afinco para conseguir um futuro melhor. E, apesar de todas as dificuldades, ainda assim, conseguirem absorver o melhor que os professores conseguem passar. Então, nesta ocasião, eu quero cumprimentar de forma muito especial aqui os nossos mestres, a Anne Cristian Moreira, a nossa professora. Parabéns pelo seu trabalho, viu, Anne? É um prazer recebê-la aqui nessa casa. A quem eu peço uma salva de palmas, gente. Cumprimentar também o professor Reginaldo. Interessante, porque hoje, quando eu vi o nome dele completo, eu falei assim, é Giese, Américo mesmo? Eu não sabia que era Giese. Mas eu vou continuar chamando de Reginaldo uma pessoa que eu tenho muita admiração, que, quando, Eduardo, eu fui eleito deputado estadual e eu recebi um dia uma visita, Maria, do professor, muito humilde, chegou e falou, deputado, eu tenho um grupo de alunos em Prudente de Moraes, e esse grupo criou uma bicicleta inteligente. E ele me falava, Douglas, eu preciso tanto levar esses meninos para fazerem uma viagem, porque eles se destacaram, e é merecido que eles consigam ir até lá. E nós iniciamos uma saga, porque era aquela fase ainda mais difícil do governo do Estado. A gente começou a ir até a Secretaria de Educação, e ele lidava com uma situação difícil, porque, de certa forma, ele ajudou a plantar a semente para que esses meninos sonhassem. Só que a árvore deles começou a crescer. O grande problema é que precisava, então, de um transporte para levar os seus frutos. E a gente, lutando, lutando, até que um dia a gente conseguiu, com a Secretaria de Educação do Estado de Minas Gerais, que fosse bancada a viagem desses alunos. Então, professor, tanto o senhor quanto a Anne, os senhores recebam aqui a nossa admiração, porque os nossos jovens precisam sonhar. E se a gente tiver a oportunidade de fazer um adolescente sonhar, uma certeza nós já temos. Nós estaremos ali ajudando a construir cidadãos de bem. Eu peço também uma salva de palmas para o nosso professor Reginaldo. Quero cumprimentar também aqui a Dardânia Lira, coordenadora. Deixo aqui um abraço especial. E já vou convidar, então, para se sentarem aqui conosco, Eu vou chamar a nossa professora, a Anne Cristian Moreira, por favor. Sente-se aqui à mesa, por gentileza. Também, Giese Américo Reginaldo, nosso professor também. Venha se sentar. E o intuito desta reunião é um reconhecimento, como eu já disse, ao que os nossos alunos da Escola Deputado Renato Azeredo conseguiram, através da Olimpíada Nacional de Eficiência Energética, a Olimpíada de Física. Eu quero aqui parabenizar vocês pelo empenho, a dedicação, por levarem o nome de Sete Lagoas, o nome da Educação de Minas Gerais, em voos tão importantes. Então, eu já quero aqui convidar os alunos medalhistas da Olimpíada Nacional de Eficiência Energética, para estarem conosco. Camille Cristina Rodrigues Gomes, por favor. Convido também Fernanda Soares Marques para estar conosco. Lucas Alexandre de Souza Santos. E o Matheus Barbosa Araúdi, que vai representar o Gabriel Nogueira, não é isso? O Gabriel Nogueira, que vai representar o Lucas. Então, venha se fazer parte aqui conosco também. Quero aqui também convidar a coordenadora, Mardânia Lira, para estar conosco aqui. Gente, será uma cerimônia breve, mas vocês podem ter a certeza que será uma cerimônia muito importante. Prova que nós temos aqui dois deputados que vieram participar conosco. E eu, de forma muito especial, quero aqui voltar a agradecê-los, porque hoje nós tivemos toda uma manhã de votações e os deputados têm os seus afazeres. Nós temos dois deputados aqui que representam regiões que são regiões importantes do Estado, mas, ainda assim, eles fizeram questão de estar aqui, tanto a Maria Clara quanto o Eduardo. E eu, como Sete Lagoano, eu fico muito feliz quando eu soube do desempenho dos alunos, porque isso representa muito não só para vocês, que são alunos, como também os educadores, mas para mim também como deputado estadual da cidade de Sete Lagoas. Porque todas as vezes que a gente sai da nossa cidade, seja para disputar um campeonato de futebol, de vôlei, de peteca, seja para fazer uma prova do Enem, se você ali não se sente representando a sua cidade, no mínimo você está representando a sua família. Quem é que, na hora da prova, não lembra do pai, da mãe? Então, eu imagino o quanto esses alunos se sentiram orgulhosos por representar uma escola tão importante. Uma escola que está numa área muito relevante de Sete Lagoas, que, coincidentemente, é o maior colégio eleitoral, inclusive, de Sete Lagoas. Está ali próximo do bairro Nova Cidade, está no bairro Interlagos, ali perto tem o bairro São Vicente, nós temos o bairro Luxemburgo, são bairros muito grandes, e a escola deputado Renato Azeredo, ao longo dos anos, vem oferecendo um ensino de muita qualidade. Então, nesta ocasião, eu quero, claro, convidar para falar conosco. A gente vai entregar um certificado em nome da Assembleia Legislativa de Minas Gerais para os alunos, mas quero que vocês se sintam muito orgulhosos. E hoje vocês estão na casa, que, sem medo algum de errar, eu posso dizer, é a casa do Legislativo mais importante do Estado de Minas Gerais. Outro dia, minha filhinha me perguntou, papai, o que é Legislativo? Eu falei assim, o Legislativo é a esposa, filho. Como assim, papai? Eu falei, não, porque a esposa não deixa a gente gastar errado. Então, a gente aqui na Assembleia, a gente está sempre fiscalizando o governo do Estado. E por aqui, já passaram homens e mulheres que fizeram história em todo o Brasil. Essa casa é muito importante. Nós representamos aqui mais de 20 milhões de mineiros. E hoje a gente tem orgulho de ter uma sessão para que vocês da Escola Deputado Renato Azeredo, através do destaque dos alunos e também dos professores, possam ter o nome de vocês gravado nos anais da Assembleia. Ou seja, a partir de hoje, todas as vezes que alguém olhar nos documentos da Assembleia, a Escola Deputado Renato Azeredo estará com uma cerimônia que foi destinada aos alunos, e é claro, não só àqueles vencedores, mas a vocês também. Lembrando que nós já tínhamos apresentado na Comissão de Educação um requerimento onde vocês foram homenageados, os alunos que foram destaque, foram homenageados. Então, eu quero aqui ouvir, primeiramente, quero passar a fala para a nossa professora Anny Christian Moreira Pontelo, para ela dizer da satisfação e o que isso representou para a educação de Sete Lagoas de uma forma geral. Boa tarde, professora. Boa tarde, Douglas. Boa tarde, deputados, estudantes. Para nós é uma grande alegria este momento. Eu falo que a educação precisa fazer sentido. Não é só espaço de troca de conhecimento. No mundo tecnológico que nós temos vivido, conhecimento, informação, eles têm a todo momento. Mas é preciso que eles aprendam a utilizar esse conhecimento na prática. Então, a Olimpíada de Eficiência Energética foi um desses caminhos. E para nós é muito importante saber que nós temos um corpo docente, engajado, ativo, que abraça a escola, que está 100% envolvido, e mais importante que isso, um grupo e uma equipe de alunos, um corpo docente, aberto para as possibilidades, que abraça as possibilidades, que atende a escola, que caminha junto. Isso para nós não tem preço. E nós estamos sempre voltados, uma educação voltada muito para a prática de projetos, pedagógicos, interdisciplinares, porque nós temos certeza que é uma maneira, e isso vai ficar para o resto da vida deles, e é uma maneira de fazer sentido para esses meninos, para esses jovens. Parabéns, viu, diretora, pelo seu trabalho, parabéns pelo seu trabalho como educadora também. Mais uma vez, eu quero aqui agradecer todo o carinho que a senhora tem quando nós vamos à escola, e parabenizar por esse trabalho que a senhora vem fazendo à frente da escola. A senhora é de Congonhas do Norte, não é isso? Isso mesmo. Coincidentemente, o prefeito de Congonhas do Norte estava lá no gabinete, agora eu falei, olha, a nossa diretora vai estar daqui a pouquinho lá no... Ai, que maravilha, não é, meus conterrâneos? Lá no plenário. Parabéns mais uma vez. Antes de ouvir aqui a Mardane e também o nosso professor Reginaldo, quero perguntar aqui aos deputados Eduardo e Maria se já querem fazer o uso da palavra. Pode, claro. Claro que podem para a gente, é um prazer. Então, fique à vontade. Boa tarde. Boa tarde, presidente. Boa tarde aos novos colegas, deputado Eduardo, boa tarde, professora Anne, Reginaldo, Mardânia, aos nossos alunos premiados, a cada um de vocês que estão aqui conosco hoje, a quem nos acompanha pela TV Assembleia, ao pessoal da comissão. Então, para mim, é um motivo de muita emoção estar aqui hoje, viu, Douglas? Acho que a presenteada sou eu de estar aqui, não porque... Eu sou de patrocínio, gente, eu sou uma deputada que eu fui eleita com 23 anos, e a minha região ali é no Alto Paranaíba, e eu fico emocionada de chegar aqui e ver a sala repleta de estudantes engajados, porque eu me enxergo em vocês. Então, a gente fica querendo se orgulhar muito da nossa juventude, pessoas que abraçaram a educação, que abraçaram essa missão de ser estudante com muita nobreza, e para nós é motivo de muita alegria. Hoje é um dia de celebrar, um dia de recebê-los aqui na Assembleia com portas abertas, e aproveitar, viu, Douglas, para te parabenizar por essa iniciativa. Falei que eu me enxergo nos meninos, eu também fui estudante medalhista, mas, na minha época, a gente não tinha essa coisa de vir à Assembleia, de ocupar o espaço de tomada de decisão, e hoje eu vejo a importância que é estar vocês aqui, se inteirando deste momento, que é o momento que a gente exerce a cidadania no mais puro sentido dela. Então, a gente fica muito feliz de recebê-los aqui, e mais ainda, de saber que são estudantes engajados, estudantes que, orgulhosamente, levam o nome da educação estadual, da educação pública no Estado de Minas Gerais, que chegam aqui e que têm esse louvor em dizer que foram condecorados. Então, Camille, Fernanda, Lucas, Gabriel, representando o Matheus, levem o nosso abraço carinhoso para as Sete Lagoas, para a escola de vocês, deputado Renato Azeredo, porque esse é o momento que a gente chancela, que a educação, sim, ela tem o poder de transformar. E está aqui o deputado Douglas Melo, que é da região, é de Sete Lagoas, tem feito um trabalho brilhante aqui na casa, não só no que diz respeito à educação, não é, Douglas? Mas também, ontem ainda, a gente estava na comissão, eu sou da comissão de transporte, e a gente estava apresentando seus requerimentos para duplicar a ação, também sou signatária da frente que você protocolou para duplicar a ação da MG 424, provavelmente os meninos aqui ou vieram ou vão voltar pela 424, e a gente sabe da importância do investimento, também infraestrutura. Quando você fala que a Assembleia é a casa do povo, é sobre isso que a gente tem tratado aqui, de outornamento, saber que a região, que a cidade, está muito bem representada por você, deputado. E hoje, presidente aqui, dessa reunião, nos deixa ainda mais felizes de saber que a gente tem um parlamento vocacionado para defender o presente dos nossos jovens. Porque a gente brinca que educação é o futuro, a educação realmente tem esse poder transformador, mas vocês estão diuturnamente na escola, vivendo aquela realidade e sabendo da importância de investimentos e desse zelo hoje, para que amanhã vocês tenham essa segurança de ter um futuro cada vez mais consolidado. E, quem sabe, também estar ocupando mais espaços no legislativo, nas câmaras municipais, e aqui também na Assembleia de Minas. Bom, vou encerrar para não falar demais, mas, enfim, fiquem com o meu abraço. Todos muito bem-vindos. Obrigado, viu, deputada Maria Clara. A gente fica muito feliz também com as suas palavras. Quero aqui passar a palavra para o nosso amigo, deputado Eduardo, que é da cidade de Divinópolis. Só lembrando, a gente esqueci de falar, a Maria Clara é de patrocínio. E aqui, Minas é muito grande, cada deputado aqui parece que é de um estado diferente, porque cada um tem um sotaque, viu, professor? De vez em quando a gente fala assim, de qual estado será que é? Tudo aqui de Minas. Deixa eu passar aqui para o Eduardo. Boa tarde, senhor presidente, deputado Douglas Melo. Obrigado pelo convite de participar de um momento tão especial e parabenizá-lo, porque, além do trabalho como parlamentar, esse momento aqui é o momento único que vai marcar não só uma história na Assembleia, mas como uma história de reconhecimento desses valorosos alunos que destacaram isso, sempre vão continuar destacando, por tudo aquilo que eles têm feito dentro do ambiente acadêmico. Parabéns pela cerimônia, viu, pela iniciativa. E aqui também eu já parabenizo aos professores, que têm todo o nosso respeito, a nossa consideração, porque, se os alunos hoje são medalhistas, se hoje eles são referentes dentro da cidade de Sete Lagoas, eles devem isso graças ao trabalho que vocês fazem ali. A escola, que, sem dúvida alguma, ela é uma extensão do nosso lar. E vocês complementam aquilo que muitos alunos, às vezes, chegam carentes dentro de casa mesmo. Os professores complementam não só com o saber, mas com a presença que vocês fazem, que vocês são como se fossem os segundos pais para eles. Parabéns pelo trabalho, por se dedicar a esse esforço, porque eu tenho certeza que o reconhecimento disso aí é quando vocês verem esses jovens engajados, formados, isso aí eu tenho certeza que não tem preço. Essa é a função de um verdadeiro líder. Não é só liderar, não, gente. Um verdadeiro líder informa novos líderes. E vocês são líderes que, a cada dia, a cada ano, têm formado novos líderes. Agora, eu quero falar especialmente para vocês, alunos, da importância desse momento para a escola, para a vida de vocês, que vocês possam continuar nesse caminho, triando um futuro, sem dúvida alguma, que vai ser brilhante na vida de vocês. E eu queria deixar um conselho muito simples, que vai, com certeza, fazer a diferença para vocês. Durante toda a caminhada, hoje vocês são jovens, daqui a um dia vocês vão se tornar adultos, vão para o mercado de trabalho, vão brigar, vão ocupar espaços como esse aqui, que eu tenho certeza que eu posso estar falando aqui com futuros deputados, futuras deputadas. Então, lembre-se sempre de uma coisa, tudo aquilo que vocês forem fazer, possa ser grande, possa ser médio, ou possa ser pequeno, faça o seu melhor dentro dele. Quando nós fazemos o nosso melhor, os resultados são potencializados de forma que nós nem imaginamos. Sabe por quê? Porque isso foi deixado na Bíblia, onde o sábio Salomão disse, tudo quanto vier para você fazer na sua mão, faze conforme as suas forças. Faça o seu melhor, que Deus vai abençoar as portas e vai abrir todos os caminhos para vocês. E o mais importante de tudo isso também, honre sempre os seus pais, e, além de honrar os seus pais, respeitem os seus professores, porque, sem dúvida alguma, o Brasil não seria o que ele é hoje e não teríamos profissões, não teríamos nada se não fosse pelo trabalho de professor. Honra teu pai e tua mãe em primeiro lugar e, depois, respeite e honre o seu professor, porque, sem dúvida alguma, eles querem ver vocês em locais de destaque. Que Deus possa abençoá-los e um parabéns, meu sincero parabéns, por todo esse momento único na vida de cada um de vocês. Obrigado, presidente. Obrigado, viu, deputado Eduardo? Agradeço tanto as suas palavras, quanto também a deputada Maria Clara. E eu queria também, gente, é que, de uma forma muito justa, reconhecer o trabalho que a nossa diretora, Anne Christian, faz na escola. Eu me lembro de uma ocasião em que eu estive lá e ela falava com os olhos brilhando, assim como o Eduardo, quando ele fala de honrar pai e mãe, do orgulho que ele tem dos seus pais. e ela falava que ela queria pintar a escola. Ela falava, Douglas, a nossa escola precisa de cada vez mais brilho. E muitas das vezes, a gente não imagina, mas o diretor de escola, ele age como se fosse um prefeito de uma cidade. O trabalho dele não acaba quando ele sai do seu expediente. Chega em casa, se acontece um problema na escola, no final de semana ou à noite, tem que comunicar. Ele está preocupado se, às vezes, está faltando uma máquina impressora na escola, se algo não está funcionando bem. Então, Anne, sem dúvidas, você também é o resultado desse trabalho, desse resultado de aprendizado que a escola, deputado Renato Azeredo, tem. Parabéns. Viu que você continue sendo sempre essa mulher que trabalha com afinco e acreditando no futuro melhor para esses jovens. Quero também convidar a coordenadora, a Mardânia Lira, para falar conosco. Obrigada. Obrigada. Boa tarde. Boa tarde a todos e todas. Cumprimento a mesa na pessoa do deputado Douglas Mella. E eu queria dizer que, para nós, é um privilégio estar aqui nessa tarde hoje. Eu, como professora de História, começamos a nossa visita no memorial da Assembleia. Então, lá os alunos tiveram uma aula de História e perceberam o quanto a luta pela democracia é importante. E dizer também que eles estão aqui hoje entendendo que nos falta uma coisa, deputado, enquanto escola pública, oportunidade. E é isso que estamos tendo aqui hoje. Porque capacidade eles têm, professores eles têm, professores competentes, diretora competente, pedagogas competentes, mas o que nos falta enquanto escola pública é oportunidade. E hoje isso a gente está tendo aqui. Então, agradeço muito a oportunidade de reconhecer o trabalho e o empenho deles, e principalmente do GESI, que chegou na nossa escola e trouxe uma gama de possibilidades para a gente. Então, fica aqui o meu agradecimento especial por oportunizar a esses meninos o reconhecimento merecido. Está bom? Obrigada. Nós que agradecemos, coordenadora, e agora... Giazi. Nunca mais eu vou te chamar de Reginaldo, viu? Giazi. Eu quero cumprimentar também, de forma muito especial, a nossa assessora da educação lá do nosso gabinete, a Nádia, que é uma referência que a gente tem aqui na Assembleia, ela que faz o contato com todos os diretores e diretoras de escola. Obrigado, viu, Nádia? Parabéns pelo seu trabalho. Cumprimentar também o Luiz e o Enzo da nossa assessoria que estão presentes. E agora a gente quer ouvir o nosso professor, que a cada dia ele descobre mais talentos, a cada dia ele faz mais esses jovens sonharem. E a gente fica sempre muito esperançoso, não é só de um país melhor, mas quando a gente vê o Giazi, nós temos a esperança de uma humanidade melhor, porque a gente pode fazer a diferença na vida das pessoas em diversos lugares, mas sem dúvidas na educação é onde que a gente consegue turbinar aquilo de melhor para levar esperança, para levar alegria. Eu quero que a gente receba com uma salva de palmas o nosso Giazi Américo Reginaldo, do nosso professor. Boa tarde a todos. Cumprimento a mesa, na pessoa do nosso deputado, nosso amigo. Diante de mão, eu quero agradecer a ele sempre o apoio que ele nos concedeu, toda a parceria que nós conseguimos estabelecer, não começou esse ano, ano passado, enfim. Essa parceria nos rendeu bastante frutos, graças a essa parceria, enfim, nós já chegamos a extrapolar os limites nacionais, enfim, nós fomos para Costa Rica, fomos para a África do Sul, e, graças a Deus, não sendo nessa escola, mas colhendo bons frutos também, e tivemos na Suíça também, enfim, hoje eu posso comentar com vocês, porque nós estamos em uma reunião mais íntima, os meus alunos lá na escola, eles sabem que muito raramente eu comento essas coisas lá. Não que pareça soberba, mas talvez eu faça algum comentário no sentido de mostrar as possibilidades. Eu estudei em escola pública também, quando fui fazer faculdade, eu consegui bolsas, bolsas e mais bolsas, trabalhei de vendedores, trabalhei na feira, enfim, porque eu tinha que me virar para poder me sustentar, e dei a cara tapa sonhando em melhoria de qualidade de vida, vim parar em Sete Lagoas, e às vezes os alunos me perguntam, professor, mas o senhor saiu do Rio, eu sou carioca, e o que o senhor veio fazer em Minas? Minha brincadeira é, um dia me falaram que eu ia conhecer um bom aluno, entendeu? Esses alunos são vocês, vocês são o motivo de eu estar aqui. Eu poderia estar fazendo qualquer outra coisa, eu poderia estar na minha cidade, eu poderia estar com os meus pais, enfim, mas eu optei em estar aqui com vocês e tentar fazer um trabalho diferenciado. Eu sei que eu não sou o melhor professor, entendeu? Mas eu procuro ser um professor que faça alguma coisa diferente na vida de vocês. Eu sei que eu tenho todas as minhas limitações, mas nós juntos podemos extrapolar. E, engraçado, eu estava reparando, tem aluno aqui do oitavo ano, tem aluno do oitavo ano, que está chegando agora, do sexto ano, tem aluno do primeiro ano, que está ingressando no ensino médio agora, está começando a estudar física agora. Isso, isso, isso. Está começando a estudar física agora e está começando a ter um pouco a aversão, o professor. E, uma vez, eu brinquei assim, eu sou muito mais amado quando eles deixam de ser meus alunos. Porque, enquanto são meus alunos, eu falo assim, nossa, lá vem Reginaldo. Mas, enfim, tem aluno do primeiro ano que está começando a estudar um pouquinho, e os alunos do segundo ano que estão aqui também, que já me conhecem um pouquinho mais. E tem alunos do terceiro ano que estão indo embora. e, assim, é a sensação que, às vezes, eu brinco com eles, eu falo assim, gente, vocês, ano que vem, daqui a três, quatro meses, vocês vão acordar e falo assim, e agora, o que eu vou fazer? Eu gastei, usei, investi o meu tempo todo acordando cedinho para ir para a escola, agora eu me formei, eu não estou trabalhando ainda, o que eu vou fazer agora? Aí bate aquela saudade, assim, da escola, sabe? A Anne sabe, de vez em quando aparece um aluno lá, professor, o Anne, deixa eu voltar, deixa eu voltar para fazer algum serviço aqui na escola, e aparece, às vezes, aparece alguns alunos lá que querem fazer tipo algum trabalho voluntário, mas por que eu estou trazendo essa narrativa? Para mostrar a importância da escola na vida de vocês. O professor, um dia vai passar, um dia nós não estaremos juntos, vocês já terão, já terão a vida de vocês encaminhada, e o que é mais importante, que já foi dito aqui, é a capacidade que vocês tiveram um dia de sonhar e acreditar que poderia ser possível. E esse resultado das Olimpíadas de Eficiência Energética não veio, assim, de um mero acaso, foi fruto de trabalho, foi fruto de conscientização, foi fruto de boas escolhas para que nós obtivéssemos bons resultados. E, talvez, quem não conhece a escola, talvez quem está assistindo, vai falar assim, mas isso aí é um resultado isolado, mas nós fomos medalhistas na Olimpíada de Astronomia, nós fomos medalhistas na UBMEP também, temos alunos que são que recebem BIC Júnior, Bolsa de Iniciação Científica, está bom? E, assim, não é um mero acaso, é um trabalho em conjunto que é feito com toda a equipe pedagógica, com a equipe gestora, e o incentivo que é dado para os alunos. Então, meus agradecimentos a vocês, alunos que são vocês, é que nos fazem acreditar que é possível fazer um trabalho diferenciado. Está bom? Muito obrigado. Obrigado, professor. E agora a gente vai ouvir um aluno falando em nome de todos os alunos da Escola Deputada Renata Zeredo e, principalmente, em nome dos alunos medalhistas da Olimpíada Nacional de Eficiência Energética e a Olimpíada de Física, o Lucas Alexandre de Souza Santos. Boa tarde a todos aqui presentes, professores, deputados. Há dez anos eu estudo na Escola Estadual Deputado Renata Zeredo e é muito gratificante poder estar aqui representando a escola. Participar das Olimpíadas de Eficiência Energética nos ajudou a ter uma maior consciência da importância do consumo eficiente e sustentável de energia e quais os malefícios que a falta dele nos traz. E participar de projetos extracurriculares como esses é um meio muito importante de adquirir conhecimento e abrir portas para o nosso futuro fugindo da mesmice da sala de aula. E, em projetos como esses, o apoio dos professores é essencial como o Júlio, em especial o professor Reginaldo que foi quem nos apresentou e nos escreveu nessa Olimpíada. Eu também queria agradecer a todo o nosso corpo docente que está todo dia batalhando por nós oferecendo oportunidades e aos deputados por nos permitir ter essa oportunidade de estar aqui. É o meu desejo e acredito de que muita gente aqui também que oportunidades como essa surjam cada vez mais para alunos em especial da rede pública que é muito desvalorizada é muito subestimada mas que oferece sempre uma boa base de ensino uma boa base para o nosso futuro. Muito obrigado. Além do Lucas ser um bom aluno é bom orador. Fala bem parabéns. nós fizemos aqui um certificado um reconhecimento em nome da Assembleia Legislativa de Minas Gerais dos 77 deputados e deputadas dessa casa queremos entregar aos alunos mas sintam-se todos homenageados todos os alunos e principalmente os educadores também da nossa querida escola deputado Renata Zeredo. Eu quero convidar a nossa coordenadora a Mardânia Lira para receber aqui esse voto de congratulação para receber aqui na frente para a gente bater uma foto. convidar o nosso professor Giese Américo Giese Giese nunca mais eu vou esquecer Giese Américo Reginaldo nosso querido professor Reginaldo também para receber aqui o certificado o voto de congratulação. Pelo seu trabalho ao longo desses anos por todo o empenho cuidando da escola unindo os educadores cuidando com tanto carinho também dos alunos a nossa querida diretora Ana e Cristian Moreira Pontelo. E agora convidar os alunos primeiro Camille e Cristina Rodrigues Gomes também o Lucas Alexandre de Souza Santos Fernanda Soares Marques e Mateus Barbosa Araújo Bom algum aluno deseja fazer o uso da fala então mais uma vez eu quero agradecer a presença de todos quero aqui perguntar os nossos amigos e colegas deputados se desejam fazer o uso da fala claro pessoal vi professor Reginaldo falando das Olimpíadas e aí eu lembrei o BMEP essa Olimpíada de Astronomia também eu falo com conhecimento são muito difíceis né e na minha época não tinha ainda essa Olimpíada da ANEL de Eficiência Energética então mais uma vez parabéns para vocês porque eu acredito que esse é um dos maiores gargalos da contemporaneidade a gente abordar formas disruptivas de estarmos aproveitando os recursos energéticos não só do nosso estado mas quando a gente fala de um país que tem dimensões continentais aí a gente começa a ter real ciência da importância que é a gente inserir esse tipo de estudo e de conteúdo dentro da grade dentro da abordagem das aulas de física então mais uma vez parabéns a vocês eu precisava fazer essa fala aqui para reiterar o tanto que é difícil uma Olimpíada mais difícil ainda conseguir medalha e ainda mais bolsas então parabéns a vocês que se esforçaram tanto que sirvam de exemplo para todos nós e mais uma vez reiterar que essa participação de vocês aqui hoje na Assembleia por ocasião e por indicação por movimentação do presidente do nosso querido amigo e colega deputado Douglas Melo é motivo de muita alegria motivo de realmente celebração então fiquem com o nosso abraço obrigada obrigado deputado Maria Clara mais uma vez eu deixo um agradecimento muito especial tanto a deputada quanto ao deputado Eduardo pela presença bom como o Eduardo falou eu acho que hoje nós temos aqui os nossos alunos que foram de forma notória um destaque na Olimpíada e como a Maria Clara disse nós sabemos da dificuldade vocês tem realmente um dom diferenciado e da mesma forma que o Reginaldo que a Anne que a Mardânia eles tem essa consciência de que podem mudar a vida das pessoas acredito que vocês também sabem que vocês tem a possibilidade de mudar a vida de muita gente é que vocês são seres de luz que tem a capacidade de iluminar a vida de outras pessoas tenham essa responsabilidade saibam que vocês podem melhorar não só a cidade mas o estado o Brasil eu quando estudei Senai eu venho de uma família muito humilde meu pai é porteiro de escola como eu disse escola Cândido Azeredo acho que a Anne até o conhece meu pai aposentou como porteiro de escola e quando eu fiz Senai eu fiz curso de mecânica eu não imaginava o que aquilo representaria na minha vida e aí comecei a trabalhar numa oficina mecânica até que um dia chega um rapaz na oficina e me falou Douglas você tem a voz muito boa eu tenho que levar esse CD seu lá pra Pompeu levar uma gravação falei rapaz que dia que eu vou conseguir ser locutor ele não levou o meu CD isso foi numa sexta-feira na terça-feira eu estava trocando o Uno trocando o pastilha de um Uno um Uno Fire e aí a menina que trabalhava na oficina chegou e falou Douglas tem um pessoal querendo falar com você aqui no telefone quando eu atendi eles falaram olha Douglas que é da rádio de Pompeu a gente ouviu a sua gravação e a gente quer que você venha trabalhar aqui eu falei mas é só final de semana eles não você tem que morar aqui em Pompeu voltei pra casa falei pro meu pai e minha mãe falei assim olha eu quero trabalhar lá em Pompeu pai meu pai falou de jeito nenhum eles vão te matar em Pompeu o povo de Pompeu é muito bravo que não sei o que aí a mãe da gente é advogada da gente em tudo minha mãe falou não Celso deixa ele ir ele é doido pra ser locutor e acabou que eu fui pra Pompeu com um ano e três meses eu voltei pra Sete Lagoas pra trabalhar na rede padrão de comunicação fiquei em Pompeu um ano e três meses já voltei como locutor profissional alguns anos depois eu resolvi candidatar a vereador ninguém da imprensa de Sete Lagoas nunca tinha sido eleito eu fui eleito com 2.894 votos fiquei em segundo lugar um ano e meio após eu falei agora eu vou candidatar a deputado Sete Lagoas estava muito violento e eu queria lutar pela segurança da cidade eu tive só em Sete Lagoas 39.840 votos tive 55.585 nessa última eleição tive 64.170 eu já tenho três eleições de deputado estadual sou o único da história a ter três mandatos e eu sempre falo em todo lugar que eu vou isso começou lá no Senai foi o dia que eu fiz mecânica do Senai porque se eu não tivesse feito mecânica eu não ia conhecer o Ezequiel que foi o rapaz que me conheceu e levou o meu CD pra Pompeu então eu queria pedir a vocês que aproveitassem muito a oportunidade dentro da escola eu sei que tem dia que a gente está muito desanimado tem dia que a gente fala meus menininhos de vez em quando eles falam assim ah papai hoje eu não quero ir pra aula eu falo é melhor você ir aí meu menininho sempre me pergunta ele tem seis anos por que eu tenho que ir eu falei porque você tem vontade de ter um carro como é que nós vamos fazer então gente eu sei que às vezes é difícil mas no poder público as coisas são mais resistentes a gente pode assim dizer são mais resistentes de serem vencidas e o que os educadores fazem é algo impressionante a minha sogra ela era professora lá no clarinho do casimiro felizmente nós a perdemos com o covid mas ela tinha toda a dificuldade do mundo para ser professora levava trabalho para casa era ela que muitas das vezes ficava lá rodando naquela maquininha de xerox mas tinha orgulho de ensinar os filhos dos outros então que vocês quando estiverem na sala de aula aproveitem essa oportunidade no futuro a gente não sabe o que vocês serão mas com a educação vocês sempre serão pessoas de bem e vitoriosas e que vocês também possam seguir o exemplo dos nossos alunos vocês estão de parabéns então mais uma vez a gente parabeniza Camille Cristina Rodrigues Fernanda Soares Marques Lucas Alexandre de Souza aqui o Gabriel Nogueira representando o colega Matheus Barbosa Araújo e também os nossos parabéns a coordenadora Mardane Lira a nossa querida diretora Anny Cristian e também o nosso professor Giesi Américo Reginaldo o nosso professor no mais todos da escola deputado Renato Azeredo sintam-se abraçados cumprida a finalidade da reunião a presidência agradece a presença dos parlamentares dos professores e alunos da escola deputado Renato Azeredo e do público presente convoca os membros para a próxima reunião ordinária determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos obrigado a todos Obrigada.